Olá pessoal, muitas pessoas me perguntam qual o melhor investimento a ser feito nessas épocas de instabilidade econômica. A resposta é qualificação, qualificação profissional. Como escreveu o grande diplomata e personalidade norte-americano Benjamin Franklin, investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Portanto, o melhor investimento a ser realizado em você. O grau de instrução e conhecimento abre portas e fará com que seu nível de renda aumente, consideravelmente. Mesmo em épocas de crise econômica, sempre haverão vagas e oportunidades para as pessoas que são qualificadas. No meio empresarial é pacífico que as empresas que mais investem em qualificação profissional são aquelas mais inovadoras e proativas, sem contar que o investimento em qualificação faz com que a empresa consiga reter os melhores talentos, que são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento do negócio. Se você não investir em você, ninguém mais investirá. Pense nisso. Estas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna. E como sempre digo, vamos em frente. Obrigado. Obrigado.